Música É só acompanhar esse vídeo até o final São dicas muito simples, mas que fazem toda a diferença E vocês vão poder acompanhar porque eu apliquei todas elas no meu quarto E tá do jeitinho que eu sempre quis É claro que nada impede de você de utilizar o seu próprio gosto Customizar esses itens que eu vou falar pra deixar a sua carinha Porque o importante é que fique tudo a sua maneira Pra que você se sinta mais à vontade e mais feliz com o seu próprio quarto Então, bora acompanhar esse vídeo? Música Um item que é bem baratinho e que fica super legal São essas louzinhas Quando nós éramos crianças, nós costumávamos brincar muito com esses itens E na verdade, fica muito legal no quarto Porque você pode tanto colocar um lembrete pro dia seguinte De alguma coisa que você tem que fazer Como também colocar frases e motivação, que é o que eu faço Fica muito legal e fica um item super fofo no quarto Outro item que vocês podem ter notado que eu gosto bastante São as luzinhas Essa daqui, ela foi super baratinha Foi uma luzinha que eu reaproveitei do Natal Então, ela é bem, bem, bem comum E eu coloquei ela, fixei ela aqui com o durex Então, nem dá pra ver o durex E fica super fofo à noite Olha só a fofura que fica à noite, gente Fica muito lindo e você mesma pode fazer E isso já dá uma super diferença no clima do quarto Porque ele fica mais fofinho Como se não bastasse, eu também tenho essa Que ela é em formato de borboletinha, tá vendo? E ela também fica super fofa Por último, também tenho essa Que é uma luzinha que imita balada e tudo mais Meus preminhos, quando vêm aqui, eles adoram ficar com essa luzinha ligada Outra coisa que você pode investir É em um lençol Nesse caso, é uma coberta Com estampa diferente, uma estampa divertida Esse daqui, ele imita o retalho E fica muito fofo, muito clean no quarto Vocês também podem investir em colagens Que tenham a ver com a personalidade de vocês Essa daqui eu fiz no guarda-roupa do meu quarto Tenho também esse disco do Marron Five Que é uma das minhas bandas favoritas Que também foi feito com colagem Essa daqui Que é uma cartinha Que eu ganhei do meu amigo Ítalo Que na verdade é pra divulgar o livro dele Mas que tem a ver com o meu quarto Que é uma convocação real Tenho essa daqui Dessas bandeiras de universidade Que eu sonho em entrar em uma faculdade nos Estados Unidos Então, essas bandeiras Elas expressam bastante isso E por último, tenho essa daqui Do A Fada Madrinha Meu livro Essas daqui também Que são uma lembrança do evento de lançamento de distopia E que falam tudo sobre a minha personalidade Você pode e deve investir em porta-retratos Eles têm tudo a ver Expressam a sua personalidade As pessoas que você gosta Ali atrás eu tenho uns feitos com garrafa Que eu já ensinei no canal Uma latinha também De dia dos namorados Que é um porta-retrato E esse quadro gigante aqui De distopia Também tenho esses aqui Das minhas irmãzinhas E essa colagem que fiz com fotos Tipo um mural de fotos Que também fica muito bacana E vocês podem ou não Achar o papel de parede Uma dica bacana Esse papel de parede Ele é super a minha cara E não foi nada caro Se não me engano eu paguei Cerca de 180 reais Nesse pra cobrir toda a parede E foi eu mesma que coloquei Ou seja É uma coisa que não é tão cara Que fica super fofo Gostaram das dicas? Eu espero que sim Se gostaram Deixe o seu like Se inscreve no canal Toda semana tem vídeo novo Aliás toda semana tem 3 vídeos novos Então vocês sempre tem novidades por aqui Um super beijo E até a próxima Tchau